Em 15 de outubro de 2009, os norte-americanos receberam a notícia de que uma criança de 6 anos estava em um balão sozinha, a mais de 2.100 metros de altura. Foi mobilizada uma equipe enorme de resgate, que envolveu até a guarda nacional daquele país. O que se sabia na época era que o pai da criança, o senhor Richard Hinn, estava trabalhando na construção de um pequeno balão a gás hélio, que deixava amarrado em seu quintal. O pequeno Falcon Hinn estava brincando com seu irmão, quando teve a ideia de subir no balão e soltar a corda. Depois disso, o irmão de Falcon avisou aos pais o que tinha acontecido, e eles acionaram o resgate. O balão voou descontroladamente pelo céu do Colorado, levando a preocupações pela segurança da criança a bordo. As autoridades, a mídia e milhões de telespectadores assistiram em choque enquanto o balão flutuava, antes de finalmente aterrissar. Só que quando a equipe de resgate se aproximou, teve uma surpresa. O garoto não estava lá. Alguns moradores disseram ter visto algo cair do balão num determinado ponto, o que fez a polícia considerar naquele momento que a criança tinha caído do objeto. Foi então iniciada uma busca no perímetro indicado pelas testemunhas. A cobertura da TV alimentou a especulação e a curiosidade pública. A família Hinn apareceu em entrevistas na televisão e demonstrou muita preocupação. A busca pelo garoto do balão tomou conta da mídia naquele dia. Não se falava de outra coisa. Naquele mesmo dia, descobriu-se que a criança estava escondida no sótão da casa da família Hinn, e que não estava no balão coisa nenhuma. O que aparentemente tinha sido um final feliz, afinal a criança estava bem. Só que a polícia conversou com os pais do garoto, e logo em seguida eles deram uma entrevista com Wolf Blitzer no Larry King, naquela mesma noite. O garoto Falcon, em conversa com o pai, soltou que eles tinham feito aquilo para um programa de TV. O garoto de seis anos revelou sem querer que os Hinn haviam encenado o incidente para um golpe publicitário. Além disso, descobriu-se que a família já tinha participado de um reality show chamado Troca de Esposas, e que estava tentando participar de outros. Em 18 de outubro de 2009, o xerife do condado de Laramie, John Alderden, anunciou sua conclusão de que o incidente era uma farsa, e que os pais provavelmente enfrentariam várias acusações criminais. Em 13 de novembro de 2009, Richard Hinn se declarou culpado. Ele foi condenado a 90 dias de prisão, e a pagar 36 mil dólares em restituição aos gastos realizados nas buscas. O caso do garoto do balão deixou uma marca na história da mídia e na psicologia, na busca pela fama a qualquer custo. Além disso, ele levantou questões sobre a ética na cobertura jornalística em tempo real, que muitas vezes prioriza a dramaticidade e o sensacionalismo, o que eleva as pessoas envolvidas a celebridades instantâneas, já que milhões de pessoas ficam ansiosas por notícias daquele caso. A fama instantânea é sedutora, e pode fazer com que pessoas ambiciosas façam absolutamente qualquer coisa em busca de um minuto de destaque. Atualmente, o garoto Falcon é um adolescente de 19 anos. Ele diz não se lembrar muito daquele dia. Já seus pais alegam ter sido obrigados a confessar. Entretanto, mantém a retórica de que não sabiam de nada, que acreditavam realmente que Falcon estava naquele balão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.